A chegada foi tão engraçada, porque eu tava muito enjoada. Você, inclusive, né amor, tava tipo, na iminência de vomitar, ele me passou a Rebeca e falou, pessoal, eu não resisto, eu tô indo lá. Porque a gente ouvia o barulho da lixeira, que as pessoas pisavam na lixeira e faziam tchá-tchá, tchá-tchá. Essa hora a Rebeca era uma das únicas pessoas que tava bem. Até você ouvindo aquilo ali, você falava, cara, eu acho que eu vou ser a próxima. E aí quando o Rodrigo levantou, pra poder aliviar lá o seu enjoo, olhou. Você lembra, amor? Você olhou e falou assim, amor, olha. Eu falei, eu não posso olhar, senão vamos ver. Ele, olha, amor, tá chegando. E cara, tava lá, aquela ilha. A gente escolheu ir pra cá no nosso segundo dia de coração. Nesse dia a gente acordou bem cedo, acho que umas 5 da manhã, mais ou menos. Tava todo mundo com bastante sono, na noite anterior. A gente tava animado, foi, você sai animado, independente de ter acordado na madrugada. E foi o nosso primeiro dia, né, ali chegando em Clá, então tinha um jet lagzinho ali. Pegamos ali o carro e fomos para Caracas Bay. Hoje o nosso dia 2 será em Clá, em Coraçal. Uma ilha pertencente ao Coraçal. Estamos fazendo check-out no Ávila. Faremos hoje o check-in num outro hotel, num resort all inclusive, que vocês vão assistir aí. Como a gente chegou bem cedo, era o meio que nascer do sol ainda, já ali no porto já tem uma vista belíssima. Belíssima. Vários, várias gaivotas e pelicanos voando. Com o sol nascendo, aquela cena do sol nascendo, aquele barco, as pessoas, aquela energia. Foi uma experiência fantástica. É uma coisa linda, o barco é bem grandão, do Mermês, é bem bonito. Você estacionou o carro, já consegue ver ali o barco. E a gente já entrou para o barco para poder pegar as vagas lá de cima, né? Porque estávamos, tipo, vamos ver o visual lá em cima. Estava achando que ia ser sensacional ficar lá em cima. É aberto, né? Céu e o mar e tal. E aquela festa, a gente vai fazer muitas fotos. E eu, engraçado, que no início, os cinco minutinhos de navegação, eu falei, cara, quando você entra em mar aberto, começa. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau. Bom, gente, a gente está indo para a Klein agora. Eu só quero deixar aqui um detalhe com relação ao balanço, que é uma dúvida bem recorrente, né? A gente faz passeio de barco. Para a gente, para mim, para... Ó, vocês estão vendo a câmera balançando um pouquinho. Se passe o balanço. Ó, o pessoal dando a gritar. E essa empresa que a gente está fazendo é um dos maiores barcos, que a gente ficou sabendo aí. Mas é estável, né? A gente vai colocar tudo isso aqui na descrição para vocês, as vezes a gente fez. Para mim, para a Rodrigo, estamos mais acostumados com passeio de barco. A gente mora em Recife, né? Então a gente faz muito passeio de barco de vários tamanhos. Você está... Está aparecendo tranquilo nos primeiros sete minutos de passeio. É. É, é uma hora e meia, né? É, deve ter uns 15 minutos que a gente está navegando. Mas é uma hora e meia de passeio. Então, por enquanto, é ok. Cara, do meia hora de navegação, eu estava muito, muito enjoada. Estava entregue, já agarrado nas grades das laterais do barco, esperando que aquilo terminasse. Só que ainda faltava muito tempo. E eu olhei para o lado e não era apenas um sentimento meu. O Rodrigo estava enjoado, as pessoas ao redor estavam enjoadas. Eu realmente... Eu já não estava mais aguentando. Eu estava com a Rebeca no colo. Até o momento que eu falei assim, cara, eu não aguento mais, eu vou vomitar. Amanda, toma a Rebeca. E eu joguei a Rebeca no colo da mãe. Eu não dei a Rebeca para a mãe. Eu simplesmente joguei a Rebeca no colo da Amanda e levantei desesperado para poder vomitar. Por um milagre, aquela sensação de enjoo passou. E foi o suficiente para a gente conseguir chegar em Clyde. E, cara, a chegada foi algo impressionante. Gente, chegamos em Clyde, em Curaçal. Olha, isso aqui realmente é um paraíso na terra. E, cara, é... E, cara, é isso! Vem para a Klein, não garanto uma mulher espetacular como essa, mas eu garanto uma água azul como essa. Uma água cristalina é como isso aqui. Cristalina. Fala viajante, seja bem-vindo ao Viajar é um Prazer. Acabamos de chegar na ilha de Klein Curaçal. Klein Curaçal que significa pequena curaçal. É uma ilha que fica a sudeste de Curaçal e possui apenas 1,7 quilômetros de extensão. Fato curioso é que Klein é representada na bandeira de Curaçal como aquela estrelinha menor. A ilha é deserta, sendo um cenário ideal para quem busca belezas naturais praticamente intocadas. A única construção existente é um farol rosa que pode ser visitado e que serve de balizamento para as embarcações. Esse local onde a gente ficou é uma estrutura exclusiva da Mermaid. Então, se você for com uma empresa e vai para outro local, é um ponto de apoio da Mermaid. A Mermaid tem uma embarcação bem grandona e também tem uma estrutura bem legal. Eu achei assim, ela é rusca, uma estrutura de praia. Belezas de madeira, uns negócios de concreto e tal, mas a comida era muito boa, era tudo muito bem servido. Mas tem ali bebidas alcoólicas, inclusive, para quem quer beber. A gente não bebeu porque eu já fiquei, falei, pô, você só na água, se eu estou enjoada, você botar um álcool aqui já era. Mas tem bebida alcoólica, vinho, tem umas coisas lá, daquelas latinhas, né, que você abre. E tem as frutinhas, os lanchinhos. Quando chega próximo da hora do almoço, eles fazem uma comida que eu fiquei até impressionada. A comida é feita num carvão. Tem que estar incluso café da manhã, almoço e um lanchinho também. Então, café da manhã eu vou mostrar para vocês como é que é. O almoço, ó, já está chegando ali um bocado de carvão. E já já vai ser um churrasquinho, provavelmente. O fogo já está queimando aqui, o carvão já está queimando. Ah, estou com um bebê e quero esquentar a minha papinha. Não tem micro-ondas, acho que não tem nem energia na ilha. Então, foi carvão, a gente já via o carvão pegando. E tinha hambúrguer, tinha carne vermelha, tinha carne de frango. Acho que tinha peixe também. Tinha bastante comida para todo mundo e olha que era bastante gente. E uma comida também muito saborosa, muito gostosa, tinha uma salada. E aí, Lila, aprovado esse almoço aí. Bem legal, tinha suquinho, água à vontade, isso tudo é à vontade. É um buffet livre, então você vai comendo ali. O Rodrigo repetiu acho que umas duas vezes mesmo, essa costela, como sempre. Então, eu achei bom, assim, a comida. Eu realmente achava que ia ser um negocinho mais meia boca, mas foi legal. Tudo era bacana, mas, cara, o fundo do mar era um verdadeiro espetáculo. Meu Deus do céu, eu não conseguia sair da água e a água era gelada pra caramba. Engraçado que, no momento em que eu botei o pé na água pela primeira vez, eu falei, cara, eu não vou entrar nessa água, essa água gelada. Só que aí você enfia a cara assim embaixo da água e você percebe que o que você não pode fazer é não entrar na água. Tem até o mergulho de cilindro lá pra quem quer fazer, mas você definitivamente não precisa. Leva sua mascarazinha, seu snorkel. Leva tudo o que você puder pra curtir embaixo d'água, sua GoPro. Você deixar de mergulhar, deixar de olhar embaixo d'água, você tá perdendo metade do passeio. Inclusive, tinha até aquele, eu acho que um paiacuque. Tinha, tinham vários, né, eles ladando com aquela barbataninha dele assim, ah, que coisa mais linda, gente. E parece que você tá numa piscina, cara. A água é hipercristalina, hipercristalina. Bom, antes do almoço, eu indico, inclusive, que você chegue e já fique tranquilo. Que é o momento que, por exemplo, eu fiquei, é, pra poder, eu melhorar do enjôo. Eu não comi de imediato, até tem umas frutas, umas coisas lá, mas eu fiquei mais tranquila. Fiquei ali descansando um pouquinho em seguida, já fica tudo bem. Nesse momento, tem muitas pessoas que vão fazer a caminhada, que tem umas trilhas, trilhas bem autoguiadas, bem tranquilas. Mas lá mesmo, não sei se outras empresas fazem, mas a Mermaid tem um mapinha que ele vai te indicando ali pra você ir pro farol, que é um lugar onde as pessoas vão bastante, ou pro outro lado da ilha, tem um navio também lá, né, um naufrágio. Mas fica meio distante, tá? Se você estiver indisposta, e a gente não fez essa trilha, e a gente fez de drones, né, o drone ajudou a gente pra pegar ali umas imagens legais. Então a atração mesmo da ilha é, são essas trilhas, o farol, e ficar curtindo a praia de mim. Vamos lá. Música Fantástico, embaixo d'água, em cima d'água, no céu, a gente já viu tudo isso por todos os ângulos e cara, vale cada centímetro, vale o enjoo, vale ou não vale Lila? Com certeza, vale cada enjoo, cara A gente é aventureiro, né? Então a gente sempre vai para os lugares, agora pode ser um passeio pulado se você estiver levando em consideração só a beleza de Klein, porque assim, Klein é tão bonito quanto diversos outros lugares que a gente conheceu em Curaçal, inclusive as próprias praias particulares do Hotel Ávila que a gente ficou, são praias lindíssimas, assim, que você mergulha e, caraca, meu Deus do céu, o que é isso aqui, né? Mas aí eu percebi que não é só Klein que é de outro mundo, Curaçal é de outro mundo Então se você, de ter, né, ouvido aqui isso que eu contei, ficou meio desconfortável, eu acho que pode pular, ou eu pularia porque eu já fiz, né? Não repetiria esse passeio, porque de fato aí é bem enjoativo aí, mas se fosse ali meu zero, eu gosto de experimentar, eu gosto de ter experiência Definitivamente, como primeira experiência com as praias de Curaçal, nossa, foi um excelente spoiler daquilo que a gente ia ver Eu iria sim, ainda que com um bebezão, a Rebeca tinha 10 milhas quando foi, mas vocês vão ver que Curaçal é igual Klein, né? Quase todas as praias são iguais, acho que todas as praias, a minha preferida que eu achei mais próxima de Klein foi Porto-Marie Então se você deixar Klein pro final, você vai falar, poxa, vi isso tudo, Klein é igual, né? E enjoei a tua, então Mas se você for no início, você vai perceber que vai ser um bom cartão de visita aí pra chegar ali, em Curaçal Finalizamos nossa gente, que lugar realmente, como todo mundo fala, foi algo que eu nunca vi até hoje na vida E olha que a gente já viajou por um bocado de campo, mas nunca vimos nada disso, então, tá super recomendado Então agora é voltar pra Curaçal Então, a volta, eu fiquei, como eu falei, eu fiquei apreensiva, falei, cara, se a ida foi desse jeito, meu irmão, a volta vai ser um horror e tal Mas aí você vai a favor do mar, fica super tranquila a volta, né? Enjoo zero Eu fui embaixo, fui no meio do barco, em pé, usando todas as técnicas aí, anti-enjooes Você volta no finzinho do dia, o sol tá baixando, tá tudo muito lindo E quando você tá no porto de volta, você realmente tem aquela cena maravilhosa do sol se pondo E você lá no porto, chegando Quando a gente chegou, tinha uma galera andando de kitesurf, né? Fazendo kitesurf ali naquela região de mar mais tranquilo E, nossa, é uma experiência fantástica Tem aqueles eremitas, né? Que são os caranguejinhos gracinha, que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar Só em desenho, só em desenho, que tem as eremitas, né? Que é, eles saem assim, eles ficam andando assim, mas tem vários, né? Centenas, milhares, será que chega a milhares? Não, centenas, né? Nossa, tá dormindo Na sombrinha E, ó, tá rolando ensaio ali no fogo Balança para uma caseta Tomem um remédio sim, tá? Tomem um remedinho Vamos tomar um remedinho Tomem um remédio 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 Tomem um remédio